é toda necessidade do cara você falou de filme, eu vi um eu lembro do, acho que é Rubens Oswald Filho, que era um crítico de cinema eu lembro que o cara antes do Oscar ele assistia tipo assim oito filmes ao mesmo tempo mas ao mesmo tempo várias televisões oito monitor ali, tudo passando tudo passando os filmes não, não é informação furada não eu não sei com o Robertinho não, eu falo com a minha certeza pode não, 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 pode pôr no Google aí pode pôr no Google aí tudo que eu falo sempre foi certo eu falei nada errado aqui, só que é tão maluco os negócios que parece até que é essas não, eu já vi ele falando isso, que ele via vários filmes ao mesmo tempo, estranho né, como que o cara vai conseguir ter profundidade pra fazer uma crítica muita coisa né, cara o cara trabalha com isso mas o cara às vezes consegue ver o cara é crítico pressupõe-se que a profissão dele mas eu só vou te falar aí você me deu é massa demais conversar com gente que pensa nas coisas o cara é crítico você acabou de me explicar porque eu nunca concordei com a opinião dos críticos sobre filme, entendeu? deve ser bem isso os caras vai lá e vai dar esse filme é que o cara via vários de uma vez né e aí o filme que é bom ele só fala assim esse filme é superfluo nesse momento ele tá muito raso no contexto é o cara não viu o filme mano tá lá o Tarzan pulando uma água pra outra enfrentando um gorila do caramba e ele fala que não é bom mas pensa só é que tem muita camada pra você analisar em filme né cara pro cara que trabalha ali ou que ele sabe analisar não sei se vocês já tiveram curiosidade de ver como que é produzido como que é feito todas as camadas assim né por exemplo aqui a gente tem uma câmera que tá me filmando tem uma outra que tá filmando vocês certo? sim se a gente fosse fazer um filme aí provavelmente teria uma outra câmera ali que é aquela ali certo? o diretor antes disso tudo acontecer ele tem um roteiro certo? essa aqui seria uma tomada nossa então assim nessa tomada a gente vai falar sobre filme tipo os filmes do Quentin Tarantino lá que eles falam de assunto aleatório sempre tem uns negócios legais o diretor ele vai pedir quais câmeras que ele quer ter essa tomada dele esse diálogo nosso esse take porque ele pega o roteiro cru o roteiro dele é falar ó o Gustavo chegou em Araguari entrou pra lá lá e tem um diálogo aqui em cima do que ele leu no roteiro ele vai criar uma imagem primeiro ele tem que criar o personagem na cabeça dele como que ele veste o que que ele faz como que o cara age então assim você pega uns atores muito fodas tipo o Christopher Christopher Waltz que é o cara lá que fez os filmes do Quentin Tarantino que é o cara que é o do Bastardes Inglórios que é o dentista e depois ele filma do Django então assim você vê que o cara tem até os trejeitos assim se ele for sentar se ele estiver fazendo um personagem ele não vai sentar normal ele vai tipo olhar de lado ele vai fazer caras e bocas mas enfim o cara ele cria o bom diretor ali ele vai criar toda essa complexidade essas camadas em cima de cada personagem certo? obviamente aí depois vai ter uma pincelada de mestre do artista ali aí beleza voltando no assunto o cara vai falar quais câmeras que ele vai posicionar e ele depois ele vai ver o material cru mas o que que é o material cru? ele vai ver cada tomada dessas câmeras aqui então cara dependendo do que que tava o diálogo o Gustavo tava falando mas a cara do 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 Choró tava pô tava boa cara eu tenho que pegar é aquela câmera ali que tá dando profundidade no negócio e tá casando com o contexto do que que eu quero apresentar saca? aí depois disso ainda tem a questão de edição de imagem porque isso não é só tomada de câmera como que vai ser a fotografia? pô dependendo do tipo de filme eu quero que a fotografia ela seja mais mais crua mais fria então pega sei lá um filme super premiado que é o da Amélio Polano não sei se vocês já viram cara ele tem uma fotografia meio qual que é esse filme? ah Fabuloso Distinto de Amélio Polano é um filme francês ah acho que eu sei qual que é então o filme ele tem uma paleta meio vermelhada diferente entendeu? ela até usa um batonzinho vermelho na capa do filme isso perfeito então assim a cor do filme conversa com o que que o cara quer passar entendeu? aí a fotografia do filme por exemplo ah eu não vou pegar esse take aqui oito horas da noite cara em Ana Guaria assim não vou nem a pau ah não eu vou pegar esse take aqui cinco horas da manhã porque eu quero pegar esse tipo de luz então assim chega nesse nível de complexidade sabe? pra quem gosta mesmo por isso que os caras falam que é é a sétima arte né? porque você tá juntando todas em uma aí tem os níveis de complexidade aí você tem o figurino você tem a sonoplastia quantas vezes que a gente já viu o filme que tipo entra aquela música aí você fala putz cara sim te emociona a música aí você fica lembrando dela pro resto da vida né? que antigamente a gente até ia comprava o a gente chama de soundtrack trilha sonora do filme pô tinha filme que cara o cara acertava a mão assim de uma tal forma você comprava um disco ao doar a música né? essa música eu tentei você paga o disco inteiro e tem compositores aí assim que o cara é supra sumo os diretores pô querem contratar o cara tipo o John Williams que fez praticamente todas as trilhas sonoras do Jurassic Park enfim praticamente todos os filmes o Hans Zimmer também é de todos os filmes que a gente conhece então tem toda uma complexidade que as vezes a gente vai vai ver como entretenimento ah legal e assim tem muito filme hoje que é um filme descartável mesmo tipo miojo o cara tá fazendo ali pra ganhar grana mas tem todo um filme cara que tem uma complexidade assim que a hora que você vê você fala cara isso aqui é de fato assim tinha que emoldurar porque é uma obra de arte o cara pensou em todos os detalhes cara já viu que tem que você mais pirou aí que você aprofundou desse tanto assim que você viu e falou assim não esse filme foi foda cara o cara você acredita que o que me chamou atenção nessa linha foi sério foi Breaking Bad cara Breaking Bad é uma obra de arte assim só que o cara conseguiu contar uma história que talvez em um filme contaria em duas horas em 60 horas só que assim aí o Breaking Bad entra nessa linha que o diretor pensa desde a paleta de cor quando o Walter White ele é o professorzão de primário e ele só usa cor pastel o oclão desajeitado até quando o cara vai evoluindo ele vai usando cor mais forte ele vai se impondo mais a trilha sonora muda o carro do cara muda o jeito que ele fala muda a imposição da voz dele muda a tomada de câmera quando ele descobre que ele está com câncer a tomada de câmera normal tipo ele está entrando no ele está entrando para fazer o raio-x da cabeça dele lembra dessa cena inicial vocês viram né Breaking Bad pelo amor de Deus sim eu não lembro dos detalhes igual você fala assim mas é muito foda isso aí eu não vi a série inteira cara acho que eu vi até a segunda terceira temporada agora eu tenho que terminar de ver mas por exemplo é nesse nível de sofisticação que a hora que ele está entrando para fazer o raio-x ele não entra por exemplo qual que é a tomada que o diretor pediu ele pediu uma tomada de cabeça para baixo porque está casando com o negócio que ele está contando a vida do cara está de cabeça para baixo ele acabou de descobrir que ele tem câncer entendeu então tem toda essa complexidade entendeu toda essa sofisticação para o cara contar um negócio que às vezes você não entende aquilo você fala não legal mas implicitamente sua cabeça está cara estranho porque que ele está entrando assim porque que numa cena de ação o cara fez uma câmera solta já viu as vezes o cara está correndo e é uma câmera solta pega o Cidade de Deus que é Casey no mundo inteiro já viu aquela cena inicial que eles estão correndo na favela que é da galinha você sabe como que ele filmou aquilo o Fernando Meirelles ele colocou uma câmera num cabo de vassoura colocou a galinha saiu correndo atrás dela com cabo de vassoura para filmar para quem gosta de cinema crítico fala cara como que esse cara filmou uma galinha correndo não tem como uma câmera gigante na galinha só que aí a gente não para como espectador você não para caraca como que esse cara fez essa tomada a gente não pensa mas um crítico pensa isso o cinema evoluiu para caralho hoje os caras põem drone e já era é mas antigamente imagina o que foi Arthur você já viu Tenet? o novo do Nolan ao contrário não vi ainda mano Tenet é brutal porque o filme passa normal e ao contrário ao mesmo tempo e tem hora que passa ao contrário e normal ao mesmo tempo vai acontecendo mas você sabe que todos os filmes do Nolan é uma maluquice eles tratam sobre o tempo de uma determinada forma todos qualquer um qualquer um ele sempre vai ter alguma nóia relacionada a tempo até você fala ah mas aquele de guerra lá o Dunkirk não tem viagem no tempo ele tem tem três histórias uma no céu uma no mar e uma na terra elas três acontecem ao mesmo tempo mas a percepção do que está acontecendo é completamente diferente então ele é um cara que eleva o patamar do negócio assim do nível estratosférico entendeu? Caralho o Nolan é foda de mão o Nolan é foda de mão e aí e aí o truque Obrigado.